Chegou o helicóptero Caralho! Que isso? Que louco! Irado, cara! E aí, galera do YouTube! Aqui é o Mestre do G-Virus Brasil. Agora temos uma novidade. Esse vídeo foi mais para anunciar a novidade e mostrar algumas coisinhas. Com poucas coisas, estaremos agora o Magot e eu, o Mestre, trazendo vídeos de gameplay de Battlefield 4. É isso aí. Pretendemos, pelo menos, botar uns dois vídeos por semana. Não sabemos se vai ser possível ainda, se será possível ainda, mas essa é a nossa meta, nosso objetivo. E nesse vídeo aqui eu estou trazendo o gameplay aleatório, que foi mais para explicar isso, em 5 minutinhos de gameplay aleatório. E no final do vídeo nós vamos ensinar como fazer o easter egg do Megalodonte, do Tubarão Gigante. Que aí, muito maneiro, aí a gente vai estar ensinando. Então, espero que vocês curtam aí, favoritem, se inscrevam e... É isso aí, galera. Até a próxima! Tchau, tchau. 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 Ah, tá chegando perto da parte do Megalodonte. Então eu já vou explicar logo, para não cortar o áudio, porque eu tava conversando com o magote na partida lá, e não misturar as vozes e tal. É... o professor Megalodonte é o seguinte, você tem que tá na fase... Ataque a Nancha, se eu não me engano... É, eu acho que é isso mesmo Tem que estar na fase Ataque Anansha E vai estar naquele spot que vão aparecer ali Que vai aparecer o e ele ali E... Naquela boia tem que ficar pelo menos 10 jogadores Não importa se é inimigo, aliado Não importa, tem que ter 10 players ali Pra ativar o easter egg É isso aí galera, espero que curtam Vou deixar vocês aí com o pré-histórico Megalodonte Falou e até a próxima Gravando Eu não sei se está gravando certo não essa porra Ah, só fica virando aqui, depois a gente vê A gente vê, vai virar, vocês vingam só Tem quantos? Ah, falta mais um eu acho só, calma aí Cheguei Ah Vai Chegou o helicóptero Caralho E isso Que louco E rato Caralho Foda 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 Obrigado.